Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, tô iniciando o vídeo aqui pra vocês, um vlog no canal. E, gente, hoje tem coisinhas pra ser feita, vou gravar, ainda não tô aparecendo que eu vou tomar um banho agora, depois eu apareço com a cara melhor, né? Então, gente, quarto já tá aqui organizadinho, né? Brenda e Braia já chegaram cedo, Brenda e Braia não, Brenda e Jennifer, né? Já chegaram, eles são de manhã e Braia já tá na escola, então, como eu falei, sempre vai ter umas roupinhas, né? O casaco da Jennifer, o casaco do Brenda, enfim. Durante a semana sempre vai ter essas roupinhas, né? Penduradas. E o chão, gente, ó, tá bem escuro, né? Tá escuro hoje o tempo, mas o chão continua limpinho. Eu mostrei no último vlog, né? Na segunda-feira, que eu limpei bem o chão, então o chão ainda tá limpinho ainda. Tapetinhas que eu tinha mostrado no último vídeo e o banheiro, gente, eu já dei um tapa neles e eu deixei ele pra lavar amanhã, tá bom, gente? Tô com muita enxaqueca e aí bem chega o produtinho, o cloro, né? Acaba piorando, né? Minha sinusite fica muito atacada, mas eu dei limpezinha no vaso, na pia, enfim. E aí amanhã, com certeza, eu vou pegar ele de jeito. A mesma coisa lá no meu banheiro, deixei as portinhas assim encostadas, mas aqui tá tudo organizado aqui. Temos o quê? Roupa pra guardar aqui de cama. Eu já acabei de dobrar outras que estão lá no sofá, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas a cama já tá arrumadinha, tem que lavar as panelas pra colocar no uso. Acredita, gente? Não usei ainda, porque ontem eu não fiz absolutamente nada. Tem dias sim, né, gente? Que a gente não tá animada, que a gente não tá afim de fazer e eu sou assim. No dia que eu não tô bem, eu não faço. É lógico que cozinha, almoço, as crianças vão pra escola, isso é normal, né? O dia a dia. Mas as panelas eu deixei, né? Mas hoje, sem falta, eu vou lavar. Provavelmente já vou usar na janta e gravo um pouquinho pra vocês. Como eu falei, eu vou detalhar, como eu falei no último vlog. Eu vou detalhar ela no... Quando eu for fazer a resenha, né, também, do fogão, falo melhor. Mas hoje eu já vou ver se eu uso pra poder, né, já adiantar um pouquinho sobre elas. Mas o chão também, como eu falei, ficou tudo limpinho. Só mesmo guardar aqui essas roupas. Janinha tá de boa vida ali, ó. Ela ama, né, gente, ficar no chão. Ainda bem que pelo menos com o tapete ela aceita, então não fica tão na friagem. Dá um tchau? Tchau. O tempo mudou. É, o tempo mudou. Ela tá ali no tablet dela, tá deitadinha. E aí vocês tão vendo? O sofá tá arrumado, ó. As roupinhas que eu acabei de dobrar. Aí também tem que guardar. Brenda acabou de tirar pó daqui, ó. E aí vai mantendo, né, gente? Com esse tempinho, fica difícil, né, até então, de sujar muito, assim, né? Acabar não tendo muita poeira. Fica chuvoso, né? Mas hoje ainda não choveu, não. Só tá, assim, fechado. Mas, ó, tá bem gostosinho, assim, o tempo, né? Eu gosto quando tá assim. Então tá tudo organizado, gente. A sala, bancada já tá limpinha. As banquetas que eu fiz a faxina nelas na segunda, né? Que eu mostrei pra vocês. Aqui tá tudo direitinho. Aqui eu já troquei o paninho daqui. O paninho que fica pendurado aqui, que eu acho que tá lá atrás. E aí, ó, o chão também tá limpinho ainda. Deixa eu acender a luz, gente. Escurecendo, né? Ó, o chão ainda tá limpinho. E olha só que horas são. Ainda são 2h36. E aí já escureceu por conta do tempo, né? Então tá limpinho aqui a bancada. Teve até uma amiga que eu já vi lá, né? Aqui do canal, que me perguntou por que das cafeteiras. Mas eu já tinha até falado com vocês no vlog, né, gente? Essa aqui é a minha cafeteira antiga. Três corações. A da doce foi uma troca, né? Aquela troca de pontos que tem no cartão de crédito. Então a gente, meu esposo, a gente optou por pegar uma da doce e gosto. Porque não tinha outras opções. E às vezes você pode até perder. Então a gente pegou. E essa aqui é uma expressa, que era o sonho do meu esposo. Ele ama essa cafeteira. E é dele, né? Na verdade, essa aqui, né? Ele fala que é dele. Ele ama essa aqui. Que é a gente coloca o pó, né? E ela é bem mais expressa que essas duas. Vou fazer também, né, gente? A resenha ainda. Essa aqui tem no canal, tá? Da Três Corações tem a resenha. Porque eu já tenho ela há tempos. Ainda não fiz nem dessa e nem dessa aqui. Mas eu vou trazer ainda pro canal, tá bom? Mas a bancada já tá tudo limpinha. Só temos ali, ó. A lucinha do almoço. Lá na máquina vocês estão vendo, ó. Que eu tô de meinha. É uma meia sapatilha, ó. Aí eu fico assim já direto. Então, só temos a louça agora pra organizar ali, né? Do almoço. Aqui atrás tá tudo limpinho. Aí, como eu falei, o Breno tirou o pó lá. Ele coloca o paninho. Às vezes a gente coloca aqui, ó. De prato. Porque às vezes tá vazando esse garrafão. Esse filtro, né? No caso. Embaixo dele. Meu esposo depois tem até que ver isso. Então, o Breno já tirou. Como eu falei, gente. Segunda-feira aquela faxina. Hoje é quarta. Com esse tempo chuvoso, ó. A casa vai mantendo. E aí, o Breno já tirou o pó de tudo, né? E aí tá tudo limpinho. As almofadas, eu deixei elas sem a capa um pouquinho, ó. É uma verde e uma azulzinha, né? Depois eu vou ver se eu coloco a capa. Ontem eu lavei roupa. Até esqueci, tá vendo? Não fiz muita coisa, mas a roupa também, ó. Lavei. Tá aí no varal. Deixei aqui assim, né? Porque aqui já vai pegando um pouco aqui da... Está aberto, né? Deixei a porta aberta e vai secando. E as coisas estão até aqui, ó. Para lavar o banheiro. Coloquei até o mope ali. Mas eu resolvi não lavar hoje. Deixei para lavar amanhã. E aí a piscina ainda está ali montada. E o tempo está assim, né, gente? Ó. Fechadinho mesmo. Ah, gente. Eu esqueci de mostrar aqui, ó. Que eu já... Os talheres eu organizei. Tá? Então, agora... Aqui é aqueles talheres das bagunças. Que é tesoura. Conchinha menor. Colher de sorvete. E as colheres ficaram aqui, ó. Eu tenho essa. Essas aqui é do talher novo. Eu já tinha dessas aqui. Como eu falei com vocês no vlog, né? No último vlog. Quando eu mostrei. Aí aqui são, ó. Os garfos. Tá vendo? Esse aqui é mais antigo. Mas é inox também. Eles são até bem mais pesados que esse aqui da Tramontina. E se eu não me engano... Eu acho que foi da Shoptime. Mas eu já tenho bastante tempo. E as faquinhas, tá vendo? Como eu tinha falado com vocês. Ó. Desse outro faqueiro. Elas são essas aqui redondinhas. Né? E aí a do faqueiro novo. São essas assim mais afiadinhas. Então, ficou desse jeito aqui. E aí as de cabo. Faquinha eu fiquei. Como eu falei com vocês. Porque essas de serrinha são melhores, né? Então, a colherinha do talher novo tá ali. Eu fiquei com algumas dessa vermelha e preta também. Que colherinhas eu praticamente não tinha, né? Então, do joguinho novo. Essa do joguinho antigo. Aí aqui ficaram essas faquinhas de cabinho. Que elas eu fiquei. Aí aqui já são os joguinhos de bolo, né? Facas. Algumas xicrinhas. Mas como eu mostrei os talheres novos pra vocês. Já tá aqui arrumadinho nas gavetas. Não tem atenção. Já tá ali. Aí tá ali. Então, a do pé. Que! E aí Tchau. 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 Então gente, já finalmente né, panelas já lavadas, acabei de lavar, secar, tá, lavei com a esponjinha gente, aquela que eu uso lá que é a esponjinha que não risca com detergente mesmo, que é misturadinho com vinagre, lavei tudo e já sequei, né, como eu já tinha mostrado pra vocês ó, a frigideira é toda de inox, né, o vermelho é só das panelas mesmo, então já estão todas lavadinhas, eu tava olhando o manual gente, na verdade né, é mais antiaderente, que eu acho que tem que esquentar antes só com óleo, alguma coisa assim, que eu lembro que quando eu comprei a da Brinox eu tive que fazer algo assim, mas ali no manual não vem dizendo nada, só os cuidados mesmo de uma panela de inox, mas não vem dizendo nada assim pra primeira vez de uso, porque é de inox, né, então acho que não tem necessidade, tanto que ali é só os cuidados, né. Vou guardá-las ali no armário, né, e aí mais tarde provavelmente quando eu for fazer o arroz, essa aqui ó, é que geralmente vai ser mais assim pro arroz, né, essa aqui que é a maiorzinha, ó. Mas a que eu acho que provavelmente eu vou usar mais tarde vai ser essa, e aí vamos ver, né, usando uma delas é a mesma coisa, né, não tem necessidade de também usar todas assim. Só quero ver com o tempo como vai ser esse vermelho, lá vem dizendo pra não deixar nada quando você estiver cozinhando, esse barulho é a máquina, deixar escorrer, né, tipo assim, verificar se não tá escorrendo nada, porque diz que pode sim manchar, né, essa parte aqui ó, do vermelho, tá, então agora já tô lavadinha e mais tarde eu vou usar aí a primeira vez, né, provavelmente vai ser aquela ali pra fazer arroz. Agora são 15h para as 5h, né, o tempo continua assim, né, nubladinho, já guardei, ó, as roupinhas que estavam aqui, né, na cama, que era mais lençóis, né, manta, só aquilo ali que é da loja da New Chic, ainda não guardei, porque ainda não editei o vídeo, né, às vezes pode ter algum erro ou algo assim, e aí eu tenho que gravar novamente, então por isso que ainda vai continuar ali no cestinho, né, aí já fechei aqui a janela, eu borrifei um produtinho que eu tenho que é da, esse aqui, ó, que eu sei que de repente vocês vão ter dúvida, é, você pode borrifar na roupa de cama, igual essas misturinhas, né, gente, esse aqui é confort, ó, eu não uso ele direto, né, assim que ele, né, tento poupar, vamos dizer assim, e aí eu também vou revezando, eu tenho aquele de amaciante, né, com água, com álcool, eu tenho um que minha amiga me deu, de lavanda, são dois, na verdade, que essa minha amiga, né, me mandou, então eu vou revezando, ó, aí foi esse aqui que tá dizendo, ó, neutralizador instantâneo para roupas, então eu dei uma borrifada aqui dentro do guarda-roupa, e eu já tinha já borrifado deles lá dentro também, aí agora ficou já tudo arrumadinho, né, tinha na verdade a roupinha deles, ó, e aí eu já guardei, né, nas gavetas, tá, na verdade são os meninos mesmos que guardam, né, mas às vezes eu já tô ali com a mão na massa, não custa nada, então às vezes eu mesmo acabo guardando, né, organizando as roupas. Olha, a pessoa passou até um batonzinho, né, que tava com a cara pálida, então é isso, gente, vou colocar aqui as panelas no lugar, basicamente agora, ó, tudo ok, graças a Deus, só esperando a roupa mesmo terminar de bater, ela vai, acho que agora, entrar ainda pro enxague, né, no amaciante, e aí depois que eu terminar, no caso que acabar lá, eu tiro a outra, tá estendo, né, agora eu vou sentar um pouquinho, vou fazer um café, tomar um café, ver se as crianças querem leite, eu acho que eu vou esperar, né, que daqui a pouco tem, Braia vai tá chegando, então eu não sei, se eu espero, acho que eu vou esperar ele, e aí a gente já lancha todo mundo junto, né, tanto eu quanto as crianças, tá, gente, e é isso, então, é, provavelmente agora eu só vou voltar quando eu for, é, preparar a jeitinha, tá, ou quando eu for estender a roupa, enfim, ó, tô com uma, gente, a sinusite hoje tá tacadona, né, né, nem a tacadinha, a tacadona, tá bom, gente, então depois eu volto a gravar aqui, um pouquinho mais pra vocês. Tchau, tchau. Já estendi, ó, as roupas, aí deixei aqui dentro, né, gente, como o tempo tá meio assim,